Oração do dia São Sebastião, rogai por nós São Sebastião, rogai por nós São Sebastião, rogai por nós Ó glorioso Marte, São Sebastião Vós que derramastes vosso sangue E destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo Ó glorioso Marte, São Sebastião Alcançai deste mesmo Senhor A graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos O terro, o poder e o prazer Ó glorioso Marte, São Sebastião Protegei com a vossa intercessão Livrai-nos de todo o mal De toda a epidemia corporal Moral e espiritual Fazei que se convertam para Jesus Aqueles que se perderam na fé Ajudai que o justo persevere Até o fim na fé Ó Deus eterno, que pela intercessão De São Sebastião, vosso glorioso Marte Encorajastes os cristãos Encarcerados e livrastes Cidades inteiras do contágio da peste Atendei hoje nossas súplicas Que confiantes vos apresentamos Socorrei-nos em nossas necessidades Alivie-nos das nossas angústias Livre-nos das enchentes, da seca e estiagem Proteja os agricultores e guarde as lavouras Pedimos também, ó glorioso São Sebastião Curai os doentes e livrai-nos do contágio São Sebastião, jovem discípulo de Jesus Rogai por nós São Sebastião, jovem discípulo de Jesus Rogai por nós São Sebastião, jovem discípulo de Jesus Rogai por nós Amém Oração final Ó glorioso Marte, São Sebastião Exemplo vivo de fé, de caridade, de fortaleza De lealdade, de fidelidade Alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida Queremos a vosso exemplo Abandonar os ídolos deste mundo E servir somente a Deus Nosso único e verdadeiro Senhor e Rei Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus Humildemente vos pedimos a graça Que tanto desejamos Por Cristo nosso Senhor Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém São Sebastião Confessor da fé Rogai por nós